Já chegava a meia-noite Paulo e Silas na prisão Sua fé cheia de açoites Mas não tinham esquecido O valor da comunhão Eles abrem o inário da vitória Cantam o hino ao Senhor Deus envia uma orquestra Que anima aquela festa E liberta o pregador Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar neste lugar Vai balançar, vai sacudir Vai ter poder A cabeça aos pés Veja agora as correntes, as algenas Agora vão se arrebentar Porque Jeová não suporta o choro de um fiel Todo mundo assustado Sem saber o que será Paulo prega nos escombros Todo mundo está tônito O ver Deus se revelar Quando se prendia um crente É somente pra testar É somente pra testar As correntes, as algenas Agora vão se arrebentar Porque Jeová Porque Jeová não suporta o choro de um fiel Treme terra Treme terra Treme céu Canta igreja Rasga o véu Treme terra Treme céu Canta igreja Canta igreja Rasga o véu Sinta agora o terremoto Que Deus vai mandar E este lugar E este lugar Vai balançar Vai sacudir Vai ter poder Na cabeça Os pés Veja agora as correntes, as algenas Agora vão se arrebentar Porque Jeová Não suporta o choro de um fiel